Não dominou e o Pedro Manuel fica com ela A bola do Rafael A bola do Renan para o Rafael Tinha sido excelente Mas não conseguiu o domínio Veio o Guarani, vem descendo, arrastando pelo meio Invadiu a área, vai bater agora Gol Tocou bem no Rafael, Rafael ali de costas Foi tocar a bola para o PC Tocou errado Veio o Guarani agora com o Lucas Martins Pediu na direita o Lucas, bateu Tá lá Gol Do Guarani É o Gustavo contra o Lucas Rezende Pouca distância Apitou, valeu Gustavo Paulo para a cobrança Defendeu o Lucas, a bola volta Gol Do Santo André Bola enfiada Tentativa de bola com o Ítalo Bola batida Defesa Olha a defesa A sequência Linda, linda Maravilha 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 Gol Laço Golaço Golaço Do Aster Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo, lindo Lindo, lance, lindo Gol do Ítalo O craque da camisa número 7 Abre o placar aqui no estádio Embu Um para a equipe do Aster Gol marcado pelo Ítalo Que linda jogada Que domínio de bola Que precisão Essa não deu para o goleiro Ele já tentou jogar Já fechou ali a casinha ali O Feijão, hein E o Feijão deu certo A jogada, hein Bola esticada Deixada em velocidade Com o Ítalo Ítalo invadiu a área Vem a marcação Trouxe para o meio Pode bater Bola batida É do Aster É do Aster Cobra rápido A bola já chega aqui com o Cadu Cadu já prefere tocar Atrás, mas no meio E buscar essa bola ali O Bob Vai bater direto ali O Bob Bola batida É golaço É do Referência É do Referência Adivinha de quem Adivinha de quem Bob é o nome dele O número que Referência vai conseguindo trabalhar Para ficar com essa vantagem, né Vantagem essa Que vai dando aí Condição do referência Chega aí no gol, né Já está 2x1 Bola para dentro da área Subiu sozinho Bola, cabeceira Bolaço Gol É do Referência É do Referente Vem agora Para fazer a cobrança O Luiz Guilherme É o centroavante Na perna canhota Ele contra o Ângelo Veio o Luiz Guilherme Bateu no pau Para fora Perdeu o pênalti Luiz Guilherme Fez quase tudo certo Caminhou O Ângelo Foi para um lado Vem a portuguesa chegando Tá lá o rato De perna esquerda Batida Gol Rato Número 11 E trabalhou Vai sozinho Vai chegando o time da portuguesa Tem a chance do segundo Gol Lipec Número 9 Saiu errado Olha o rato chegando Vem a portuguesa de novo Tem a chance Abatida Dá bala na trave Gol É da Lusa Rato Número 11 Mais uma vez Tentou Chegou Tocou Sobrou Pulipec Na entrada da área Driblou Vai fazer o gol Gol É da portuguesa Bola na frente Esticada pro testa Vai chegando de novo A portuguesa Na chance Defendeu o goleiro Olha a sobra Virou na chance Gol Cadu 23 É gol da portuguesa